TV Portugal. Reportagem. Cascais elevada às pessoas. Sr. Presidente, esta sardinhada é um pretexto para muitos cascalenses se encontrarem? É um pretexto para muitos se encontrarem, especialmente os mais antigos. É uma tradição, portanto, já da freguesia de Cascais de Toril, a realização deste convívio entre os mais antigos da nossa freguesia e é de soltar a alegria, a convivência, portanto, às comemorações do Santo António. Este ano comemoramos mais tarde, mas não quisemos, portanto, de deixar de mais uma vez de registar e uma marca, umas tradições, portanto, de Cascais, com a realização desta sardinhada. Houve um grupo, ou há aqui um grupo que viajou, mas está de regresso. Estiveram, portanto, através de um programa de voluntariado europeu, no qual a Junta se candidatou, portanto, que tiveram, portanto, e três semanas portanto, a fazer voluntariado, portanto, de aprendizagens, portanto, em Itália, para depois também replicarem cá, de uma forma também, um intercâmbio. Portanto, em novembro passado recebemos cá os nossos amigos italianos e desta vez foram os nossos senhores, portanto, que se deslocaram a Itália e que chegaram ontem de madrugada, mas quiseram marcar aqui presença neste evento, de facto, que é importante. São muitas as iniciativas neste Centro Dia da Areia. A próxima iniciativa, este Centro de Convívio, que está a ser transformado em Centro de Dia, vai permitir, portanto, criar mais respostas sociais para os mais necessitados. Vamos ter apoio domiciliar em parceria, portanto, com o CRID, portanto, instituição parceira, portanto, da Junta de Frensicas, Cais de Toril, vai permitir a resposta, portanto, de 24 respostas sociais de apoio domiciliário e mais 16 valências, portanto, de apoio em Centro de Dia. Portanto, este Centro, portanto, vai ser revitalizado no sentido de dar ainda mais resposta social, portanto, para aqueles que mais necessitam, mais necessitam de nós. Está satisfeito? Muito satisfeito, muito satisfeito pelo contributo de todos eles ao longo do ano e também de todos os nossos voluntários que permitiram a realização, portanto, deste convívio, desde os mais jovens, através do programa da cultura social, da ocupação de tempos livres de verão, portanto, temos hoje aqui cerca de 25 jovens, portanto, a ajudarem, ajudarem todos os nossos voluntários, tudo isto é feito com um voluntário, de facto, e é de registar, portanto, e agradecer todo o empenho, portanto, que eles se demonstraram e como a todos os funcionários, portanto, da Junta de Freguesia. Sr. Presidente, resta-me dar-lhes parabéns. Obrigado. Obrigado. Esta reportagem contou com o apoio de